Salve Maria, bom dia amados irmãos. Com tanta alegria, nós estamos reunindo as intenções neste momento para começarmos a Novena Maria Passa na Frente. E estamos, claro, rezando por você. Nós nos encontramos diariamente para apresentar a Santa Mãe de Deus, que é também a nossa mãe, as preces que trazemos em nosso coração. E o programa de hoje, meus irmãos, é dedicado ao seguinte tema, o amor na família. Meus irmãos, a nossa família é tão sagrada. Jesus, inclusive, ele quis habitar em uma família. A família é a igreja doméstica. A família é a primeira comunidade onde nós aprendemos os valores essenciais, valores do respeito, valores éticos, valores morais. A família é o local onde nós experimentamos o amor, aprendemos a amar. Enfim, nós precisamos rezar por todas as famílias. E hoje, no oitavo dia da nossa novena, pedimos, Maria, passa à frente da minha família. Nosso Senhor Jesus, segura a mão de Nossa Senhora. E agora, nós também começamos segurando na mão de Maria Santíssima, através desta imagem, em um gesto simbólico, mas que ressalta a nossa comunhão com Jesus, através de Maria. Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente da minha família. Maria, passa à frente para que minha família seja de Deus. Maria, passa à frente para que o amor seja a lei em nossa casa. Maria, passa à frente para que os anjos da guarda se saúdem, para que nossa comunicação seja perfeita. Maria, passa à frente para que nossos relacionamentos sejam agradáveis aos olhos do Pai. Maria, passa à frente para que minha família seja um celeiro de santas vocações, para o altar e a vida consagrada, para o matrimônio e para a sociedade. Maria, passa à frente para que não falte o pão de cada dia e a graça do trabalho. Maria, passa à frente para que não exista amargura nem egoísmo em nossa casa. Maria, passa à frente para que não haja em nossas famílias lugar para a frieza, a falta de diálogo e a indiferença. Maria, passa à frente para que sejamos poupados de toda violência e maldade. Maria, passa à frente para que não morramos antes da graça da conversão e sem antes de vermos a salvação dos nossos. Maria, passa à frente para que eu e minha família sirvamos ao Senhor Jesus Cristo e a mais ninguém. Doce Mãe, passa na frente. E agora nós vamos rezar assim, juntos. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E neste momento, nós vamos ouvir atentamente a proclamação da Santa Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao saírdes daquela cidade, sacudia a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorrimos povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje o Evangelho nos apresenta a igreja que parte em missão. Todos nós somos missionários. Não é preciso, necessariamente, você ir para outro país fazer uma missão, para outra cidade. Você pode ser um missionário e consiste em ser missionário aquele que leva a palavra de Jesus e testemunha o que Cristo pediu através da sua ação diária, no dia a dia. Não esperemos grandes manifestações. Jesus nos chama aqui à simplicidade. Não levem dinheiro, duas túnicas, cajado. Calma. Vocês têm que buscar a simplicidade e confiar na divina providência, com prudência, sabendo que precisamos, sim, ser responsáveis, mas não buscarmos, de maneira desenfreada, grandes conquistas materiais. Deus há de provir que a missão dos discípulos também inspire a nossa missão diária. Amém. E depois desse momento tão especial de reflexão e partilha, vamos pegar três intenções da urna. Maria, passa à frente de todos os pedidos e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira intenção compartilhada, segunda intenção e também a terceira. Vamos agora conhecer essas preces. A Zenilda, de Cidade Tiradentes, aqui de São Paulo, diz Bom dia, padre. Peço oração por mim, pela restauração do casamento da minha filha. Amém. Vamos rezar, Zenilda, e também pela família como um todo. Segunda intenção é da Márcia Ribeiro dos Santos, de Presidente Prudente. Peço oração pela minha saúde, por todos da minha família, por um emprego. Estou desempregada, preciso de um trabalho. Peço também a intercessão de Nossa Senhora. Sim, Márcia, quantas pessoas estão também sem trabalho. Nós vamos agora pedir por você e por todos aqueles que se encontram desempregados. E esta intenção veio pelo Instagram, Marilda Gonçalves, peço a intercessão da Mãe, Nossa Senhora, por minha família, por graças particulares, por meu sobrinho Davi, sua vocação, pelo Papa e toda a igreja. Obrigado, Marilda, e vamos rezar com carinho por tudo que você apresentou e traz no seu coração. Meus irmãos, a programação da Rede Vida tem ajudado a manter a sua fé viva. São missas, terços, programas voltados para toda a família. Quando você se torna sócio-benfeitor do projeto Juntos pela Vida, você nos ajuda a continuar evangelizando. E com a sua contribuição mensal, conseguimos chegar a mais corações em todos os cantos do país. Assim, juntos, salvamos vidas, levamos esperança e fazemos companhia a quem mais precisa. Faça parte da nossa família. Torne-se um sócio-benfeitor através da sua doação, agora, pelo QR Code que aparece na sua tela. Basta apontar a câmera do seu celular para esse símbolo aqui e depois clicar no link que vai aparecer na tela do seu celular. Tudo rápido e seguro. Sua generosidade terá sempre nossa gratidão, carinho e compromisso de colocar você e sua família em nossas orações. A Santa Missa Diária também será na sua intenção. Faça sua contribuição agora, aponte sua câmera para esse símbolo e venha fazer parte da nossa família Juntos pela Vida. Meus irmãos, o Magnificat é um cântico entoado ou recitado com frequência na liturgia da Santa Igreja e nasce, inclusive, da boca de Nossa Senhora. Além disso, do próprio coração da Santíssima Virgem Maria. O Magnificat é, acima de tudo, um texto de louvor, reconhecimento, gratidão. Vamos entoá-lo e depois vamos rezar uma Ave Maria e um Glória ao Pai pela sua intenção deste dia. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bênçãos se os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, pela sua intenção, faça agora o seu pedido e nós vamos interceder juntos através dessa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, neste instante, eu quero conceder a você a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão da gloriosa, sempre amorosa Virgem Maria. Dessa sobre você e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminamos neste momento a nossa novena Maria Passa na Frente. Eu convido você a nos seguir pelas redes sociais e a sua intenção poderá ser lida no programa. Nos siga agora e escreva nos comentários. Arroba a Rede Vida e arroba Padre Lúcio Sesquim. Siga os dois perfis. Deus te abençoe e salve Maria. Amém. Tchau. » Tchau, tchau.